Oi, oi, janelinhas. Oi, oi, janelões. Tô começando mais um vídeo do nosso canal, Janela do Izo. Pra você que tá chegando agora, seja muito bem-vindo. Até os cachorros já estão latindo e comemorando. Estão comemorando porque o Lucas tá prestes a chegar. Já nasceu? Calma, ele ainda não nasceu, mas ele pode sim nascer a qualquer momento, entre aspas. Porque assim, a Jessy já tá o quê? Na 29ª semana? Isso, ela já passou do sétimo mês de gestação e, gente, daqui pra frente é rapidão mesmo. Nossa, o tempo passa muito rápido. Não, o tempo ele não passa, ele escoe assim, ela vai passando pela vocês. Rapidão. Daqui a pouco o look tá aí chegando, o cachorro na telinha tá aí passando, né, no canal do Lucas Neto. Imagina, gente, a gente vai ser uma criança fofa. Vai ser fofa porque os pais são, os pais são lindos, gente, fofos demais. E a Jessy, gente, esse jeitinho dela não nega que ela vai ser realmente uma mamãe muito cuidadosa. E ela já tá sendo muito cuidadosa, são discretíssimos, gente. Ai, gente. Gente, o look vai vir realmente muito fofo e muito lindo. Lembrando assim, que em regra, né, eu acho que o bebê ele nasce geralmente da 37ª... A 41ª... A 41ª, 2ª semana de gestação. A Jessy, ela já passou da 29ª semana. Então, assim, já passou do sétimo mês, né, então estamos todos nessa expectativa. Mas torcendo pra que ele venha muito lindo, muito saudável e bonitos e igual. Vamos, vai ser lindo. Não tem como ser diferente, gente. Não vai ser lindo, né, gente? Não, não vai ser lindo. E lindo também é a gente ver você lá nas nossas redes sociais, que estão aparecendo na telinha. A gente quer ver você lá. Se você não conseguir comentar nesse vídeo, não fica triste. Você pode comentar na comunidade do nosso canal ou então nas nossas redes sociais. Quer mais novidades sobre esse casal maravilhoso? Então curte esse vídeo, deixa bastante like, porque a gente vai trazer várias novidades em primeira mão pra você. Tchau, gente. Beijos. Beijos.